Quantas vezes resolvestes meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Quantas vezes predominou meu ego E guiado como cego não queria ver Quantas vezes me animastes no caminho Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi te deixar, mas tu foste me buscar Não posso te deixar, Jesus Te deixar não posso Eita Jesus Cristo, não posso te deixar, Jesus Pai do Senhor, minha amiga A Pai do Senhor, pastor, a Pai do Senhor, povo de Deus Um dia abençoado Uma segunda-feira gloriosa Dia 3, 3 de abril É, pastor, dia 3 e 4 de 2023, pastor Segunda-feira Que benção, né? É, segunda-feira Abençoada, né? Abençoada pelo nosso Pai O nosso Criador E glorificamos o nome do Senhor Porque Ele nos permitiu Já estar de pé E contando com você Que já abriu a sua porta A sua casa Para compartilhar conosco A grandeza e maravilhosa Que é o nosso Deus Olha eu aqui, viu, pastor? Amém Também estou aqui, viu? Eu estava aqui, amados Conversando com a pastora Falando sobre O quanto eu fiquei parecido com minha mãe Com a dona Lourinha, né? O quanto eu fiquei parecido com ela E eu digo isso com muito orgulho, sabe? Eu tenho muito orgulho de ser parecido com a minha mãe Porque minha mãe era uma pessoa maravilhosa Eu tenho muito orgulho de parecer com ela E eu pareço com a minha mãe Não é só na questão de fisicamente, não Porque fisicamente eu pareço muito com ela Mas sim Mas é... Coração Coração Muito parecido com ela Coração bondoso Minha mãe era uma pessoa muito, muito boa Muito boa Uma super mãe Uma pessoa muito apaixonada por Jesus Uma mulher que... As fotos de hoje É, não estou procurando uma foto dela aqui Mas não estou vendo nenhuma dela aqui no momento Minha mãe era uma maravilha Uma benção de Deus Queria muito bem a minha mãe Queria não, quero Porque o fato dela estar na glória Não quer dizer que eu não... Pronto Vou mostrar ela aqui Deixa eu baixar uma foto Tem outra, mãe Deixa eu ver se... Peraí, deixa eu só ver aqui Começas de Deus Aquela chatarra Mostrar meu pai pra vocês Meu pai De meu pai eu não tenho quase nada O que foi, amor? Você parece com seu pai Não Eu que não Minha família, minha família tem muito da minha mãe Minha família toda Pronto, essa daqui tem eu Vocês vão ver eu quando pesava 136 quilos Meu Deus As fotografias, elas marcam época, né? Elas marcam época da nossa vida, né? A verdade, fotografia é... Assim como o pastor amanhã e seu dia lembrando É, fotografia Tem muita gente nessa manhã que lembrando pessoas que já Não estão no nosso meio, né, pastor? Exatamente, é Mas estão nos nossos corações Lembranças que a gente não consegue esquecer, né? Aqui minha mãe, olha Minha mãe, meu pai Minha mãe, tá vendo como eu pareço com ela? Nos dias de hoje Olha pro meu rosto e olha pro dela Aí é minha mãezinha Aqui do meu lado direito, Fátima Minha irmã, do lado esquerdo, Carminha E meu pai Meu pai era magrinho, né? Ficou doentinho muitos anos, né? Era ateu, meu pai deixou... Meu outro pai, Deus, deixou ele ficar 20 anos Com câncer de pulmão Pra poder aceitar Jesus E morrer crente, né? E assim, era um... Eu sempre gosto de dizer que as fotografias nos fazem Voltar ao passado, né? Sempre nos faz voltar ao passado Mas vamos seguir com a Oração da manhã Já convidando vocês Para no próximo domingo Nós vamos estar juntos Se Deus quiser Com a permissão de Jesus Cristo Na Igreja Pão da Vida De São Paulo, capital Rua Doutor Zuquim 550, bairro Santana, São Paulo Vamos estar lá com o pastor Henrique Pastora Sida Com todos os irmãos lá Vamos ter a alegria De reencontrar muitos irmãos queridos ali Assim também Como vamos encontrar pessoas Pão da Vida à distância No primeiro encontro Que a gente vai ter Grande desse, né pastor? É, vai ter muitas pessoas Encontro de casais Vamos ter um encontro de casal, né? Esse final de semana Hoje é segunda manhã Nós estamos embarcando Para a Foia do Iguaçu Vamos passar em São Paulo Enfim No aeroporto de Guarulhos Mas é só uma hora e meia no aeroporto Vamos seguir para a Foia do Iguaçu Onde teremos esse encontro Hoje nós resolvemos falar Sobre a boa e perfeita A boa, perfeita E agradável Vontade de Deus Irmãos O grande desejo Do coração de Deus É que nós tenhamos Uma vida Na presença dele Deus sempre quis Que a sua criação E a Bíblia diz Que nós somos A coroa da criação de Deus Deus sempre quis Que nós entendêssemos O seu plano O plano que ele tem para o homem Qual era o plano de Deus? O plano de Deus Foi criar o homem e a mulher Colocar no paraíso E eles viverem Sem problema nenhum Uma vida Dominando sobre tudo Que Deus diz Domine sobre tudo Dê o nome a tudo Adão Então Deus ainda queria Ter todo dia Um encontro com o homem Na virada do dia Ele vinha ter com Adão E com Eva E era para Deus Uma alegria muito grande Vim falar com o homem Saber como é que tinha sido o dia Ele dizia Eu botei nome disso Aquilo animal Eu botei nome tal Aquele peixe Quer dizer Era a alegria de Deus Era essa A vontade de Deus Mas a desobediência Fez com que o homem Saísse da presença de Deus E para resgatar o homem Deus trouxe seu filho amado Jesus Para o sacrifício A vontade de Deus É trazer a salvação Por quê? Porque quem está fora Da presença de Deus Vive nessa vida Só Deus sabe como é que é Né? E a boa e perfeita vontade de Deus É que o homem Esteja na sua presença Deus ele ama o homem E quando eu digo Homem é homem e mulher Porque nós somos A coroa da sua criação E Deus ele alerta-nos Na sua palavra E nos traz o amor de Cristo Para nos debruçarmos Sobre ele Lê aqui amor 1 João 2,17 O mundo e a sua cobiça passam Mas aquele que faz A vontade de Deus Permanece para sempre Tá vendo? O mundo e a cobiça Vai passar Mas o que faz A vontade de Deus Permanece para sempre Olha o que diz O Evangelho de João No capítulo 6 Versículos de 37 a 40 Todo aquele que o Pai me der Virá a mim E quem vê a mim Eu jamais rejeitarei Pois decidi do céu Não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade Daquele que o enviou E esta é a vontade Daquele que me enviou Que eu não perca Nenhum dos que ele me deu Mas os ressuscite No último dia Porque a vontade De meu Pai É que todo aquele Que olha para o Filho E nele crê Tenha a vida eterna E eu ressuscitarei No último dia Está vendo a vontade De Jesus Cristo O que que é Que nós sejamos Verdadeiros filhos de Deus Irmão dele Por adoção na cruz Para termos direito E sermos ressuscitados No último dia Essa é a vontade de Deus E qual é a vontade Do mundo A vontade do mundo É que a pessoa pereça Que a pessoa morra Que a pessoa sofre Agora mesmo Eu estava vendo um vídeo aqui E eu estava meditando Nesse vídeo amor Meditando Pensando na degradação moral Deus quer que nós Tenhamos uma vida Plena de harmonia De amor De conhecimento De quem ele é É verdade? Essa é a vontade dele É a vontade de Deus Mas aí as pessoas Que não andam Na vontade de Deus Como é que elas vivem? Como é que vivem Os que não andam Na vontade de Deus? Deixa eu ver se mostra aqui Não sei se eu consegui Mostrar para vocês aqui Um vídeo que eu baixei aqui Não está aparecendo O vídeo aqui Mas vocês já viram Já viram os vídeos Que eu tenho mostrado aqui Porque Deus E qual é o projeto de Deus? Nos levar para morar Junto com Ele Perto dEle Aonde, pastor? Na Nova Jerusalém Uma cidade santa Aleluia Que está sendo preparada Por Jesus Cristo Para receber a cada um De nós lá Essa é a intenção dEle Mas a vontade do diabo Ah, a vontade do diabo É matar, roubar e destruir Iludir Não é verdade? É verdade Trabalha com a mentira Trabalha com o engano Trabalha com a destruição Fazendo tudo quanto não presta Para destruir o homem e a mulher Essa é a vontade do diabo Pronto Isso aqui é a vontade do diabo Isso aqui é uma droga Que está saindo agora Chamada K2 Que mantém as pessoas Abaixadas assim Sinceramente eu não sei Já li um pouco Sobre essa droga Mas eu não sei o que É que faz com que as pessoas Fiquem assim Curvadas As pessoas São viciadas Ficam assim Delirando no meio da rua Está vendo? Pronto Essa aí é a vontade do diabo Olha aí como é que elas ficam No meio da rua Está vendo? Ficam desse jeito No meio da rua Elas ficam encurvadas Está vendo? Por horas Olha como é que fica aí Com o rosto quase encostado no chão É uma droga que dobra o ser humano A miséria A desgraça A fome Pronto É isso aí que o diabo quer O diabo quer que aqueles Que são dependentes dele Vivam assim Sem ter o de viver Sem ter o de morar Sem ter o que comer Sem ter o que beber Quem é pai e mãe que ama Olha aí como é que é Isso aí chama-se Degradação moral Né? Me desculpe Estou mostrando esse vídeo Para você de manhã Logo cedo Mas nós estamos falando Sobre a vontade de Deus A vontade de Deus É que as pessoas Vivam felizes Deus quer você Com a sua família Feliz Sorrindo Bem alimentados Bem cuidados É a vontade do Senhor Agora só que muitas pessoas Não veem assim não Tem muita gente que Ainda hoje Nos dias atuais Essas pessoas Elas vivem Levando a vida De qualquer maneira Mas olha a vontade de Deus aí Pronto Essa é a vontade de Deus Uma família feliz Comendo Bebendo Sem ser bebida alcoólica Pai e mãe juntos Avós com netos Bisavôs com bisnetos Tudo feliz Tudo sadio Tudo perfeito Tudo gozando De harmonia Essa é a vontade de Deus É a vontade de Deus Que está aí Para você Para mim viver Né? Olha aqui Efésios capítulo 1 Versículos 9 e 10 E nos revelou O ministério O ministério da sua vontade O ministério da sua vontade De acordo com o seu bom propósito Que ele estabeleceu em Cristo Isto é De fazer convergir em Cristo Todas as coisas Celestiais ou terrena Na dispensação da plenitude Dos tempos Você está vendo Como Deus Que é sempre Que a gente tenha o melhor Que estejamos Sempre felizes Que não há No coração de Deus Nenhuma vontade De nos perder Deus sempre nos ensina A fazer a vontade dele Olha aqui O Salmo 143 Versículo 10 O que é que diz o salmista? Ensina-me a fazer A tua vontade Pois tu és o meu Deus Que o teu bondoso Espírito Me conduza Por terreno plano Terreno plano Quer dizer sem precipícios Sem acidentes Não é verdade? Pronto Esse é o projeto de Deus E a nossa vontade É que os irmãos Ao escutar uma mensagem Como essa Percebam realmente A vontade de Deus De ver a gente feliz As crianças felizes Qual é a vontade do diabo? Erotizar as crianças Despertar a sexualidade Nas crianças Levar as crianças A pensarem mal Tudo isso Para quê? Para poder contrariar A boa e perfeita Vontade de Deus Nós precisamos ter Acima de tudo Essa vontade De se vir a Deus De buscar a Deus Na sua perfeição Vamos orar agora Pelas nossas famílias Vamos orar Pedindo a Deus Que blinde a nossa família Que guarde a nossa família Debaixo da sua Santa e maravilhosa proteção Senhor nosso Deus Deus e nosso Pai Ah Pai querido Deus amado Nós sabemos Qual é a sua Perfeita e agradável Vontade E por isso Nós estamos aqui Paizinho querido Deus amado Pedindo Pai Para que o Senhor Nos dê Senhor Acima de tudo A luz do teu Santo Espírito Para vivermos No centro da tua vontade Fazendo aquilo Que agrada Ao teu coração Pai nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor guarde Todos os nossos filhos Netos Bisnetos Nossas famílias Debaixo do teu sangue Guardado na tua Santa proteção Protege as famílias Papaizinho Guarda todos Meu Pai Livra-nos Deus Das ilusões Deste mundo Conduz a nós Meu Pai Debaixo da tua Santa e poderosa Mão Pai guarda Essas famílias Que nos escutam Proteja elas Seus filhos Toda a família Guardando o Senhor Dos laços Do inimigo Do laço Do passareiro Nós pedimos isso Pai Porque sabemos Que sem o Senhor Nada nós somos Nem nada Nós podemos fazer Por isso Papaizinho querido Deus amado Enche o teu povo Da tua santa E maravilhosa presença Abençoa nossos Dizimistas Nossos ofertantes Que mantenha a tua Obra avançando Senhor Pregando a tua Palavra Ganhando almas Para o teu reino As famílias Que nos ajudam Não deixa Faltar nada Paizinho Alimenta as famílias Guarda as famílias Debaixo da tua Santa proteção Sempre na tua Presença Para fazer A tua santa Vontade Oh Deus Nunca deixe Faltar o pão Na mesa Abre as portas De emprego Melhora o comércio As vendas Dos teus filhos E filhas Pai Tem misericórdia Guardando a todos Senhor Protegendo a todos De toda Enfermidade Que nunca falte O pão Na mesa Deus Que nunca falte A harmonia A alegria De te servir E viver Na tua presença É isso Meu pai Querido Meu Deus Amado Que nós pedimos Para todas As famílias Que são Pão da vida De perto E a distância Guarda todos Debaixo Da tua Santa E maravilhosa Proteção Amém 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 Papaizinho querido Amém Daqui a pouco Tem um culto no lar Hoje Segunda-feira O culto no lar Com o pastor Chico Chagas A partir de amanhã Com o pastor Gabriel Batley Com a permissão De Jesus Cristo Vamos estar viajando Amor Coraçãozinho Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Fica na paz Obrigado Inscreva-se aqui no canal Não deixe de se inscrever Não Inscreva-se Compartilhe E recomende A outras pessoas Deus abençoe Mas nós vamos fazer Um livezinho Lá de Foz do Iguaçu Vamos ficar entrando As lives Mostrando para vocês Algumas coisas Vamos realizar Um casamento Lá em Foz do Iguaçu Vai ter um casamento Oficial mesmo E vai ter também A renovação Das bodas Dos casais Dos votos A renovação Dos votos matrimoniais Vai ser uma benção E vocês vão assistir A palestra de casais Lá se Deus quiser Tá bom Fiquem na paz Deus abençoe Deus abençoe Beijo no coração É tempo de vencer É tempo de vencer Legenda por Sônia Ruberti